Música Teu choro não durará uma vida inteira. Amigo, Deus te conhece e sabe exatamente o que estás passando nessa etapa de tua vida. Porém, do fundo de tua alma é formulada uma pergunta. Mas se ele está vendo tudo o que está acontecendo comigo, por que não vem logo ao meu encontro e não me socorre? Acalma-te, não desanimes, pois muito em breve ele virá em teu auxílio e nunca te deixará confundido e envergonhado. Há debaixo desse sol um tempo determinado para todas as coisas e o tempo de cantares um lindo cântico de vitória está se aproximando. Narrando esta mensagem, estou convicto de que essas palavras cairão em teu coração como um bálsamo consolador derramado lá dos céus, curando tuas feridas, fortificando tua alma e banhando o teu espírito com as límpidas águas da fé e da esperança. Esse teu choro não durará uma vida inteira. E essa batalha que estás enfrentando, aparentemente impossível de ser vencida, cessará. Porque o Pai das luzes já determinou que anjos celestiais sejam encaminhados para te ajudarem e virão com suas espadas desembanhadas, a fim de valentemente derrotarem todos os teus inimigos, demonstrando-te todo o amor que ele tem por ti e por todos aqueles a quem prezas e queres tão bem. Procura não dares ouvidos às vozes que anunciam o fim dos teus sonhos, porque elas não provêm do trono da justiça divina. Coloca em teu âmago um filtro para que em tua alma cheguem apenas palavras cheias de luz e otimismo, fazendo com que sejas capaz de caminhar sempre na direção do topo do sucesso, sem medos e hesitações. Deus mudará o ritmo das batidas do teu coração e essa tristeza que te consome será exterminada pela explosão de cargas de otimismos que ocorrerá em teu íntimo, destruindo todas as portas de descrenças que porventura ainda possam existir e estarem abertas diante dos teus sentimentos. Crê somente e verás a glória de Deus. Os midianitas não mais roubarão tua abençoada colheita e nem o teu gado, porque o Senhor ungirá e guardará toda a tua terra, protegerá os teus campos, vigiará as entradas do teu celeiro e curral e embargará os passos daqueles que, ousados, tentarem roubar-te as provisões que a ti foram preparadas a fim de darem-te paz e tranquilidade, permitindo que bebas e comas dos frutos do teu sagrado e honesto trabalho. Mil cairão do teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido ou abalado, porque o leão da tribo de Judá será o teu escudo e te justificará em todas as instâncias de tua vida, porque preservas em ti a justiça, e os justos não perecem e não tropeçam diante dos seus inimigos, pois é Deus quem os faz triunfar e prevalecer, mesmo estando a combaterem em terríveis e minados campos de batalhas. Repreende agora o teu choro e confia em teu Pai Celestial. Ele está cuidando de tua casa e não permitirá que tuas lágrimas rolem vazias em tua face e caiam no chão sem sentido, sem explicações e sem serem consoladas. Teus prantos e tuas angústias estão guardados numa taça de poder nos altos céus, traduzidos e entendidos como legítimas súplicas e fervorosos clamores por socorro. Certamente, em muito pouco tempo, provarás das respostas celestes que já estão te confirmando que Deus vem chegando aí, saltando montes, pulando alteiros e derrubando imensas muralhas para acrescentar aos teus dias tudo aquilo que é o bom e mais sincero desejo do teu coração. Fica em paz. Deus cumprirá em ti as suas boas e poderosas palavras, porque Ele não dorme, não tosqueneja, não mente. E seu Santo e Bom Espírito sempre agirá em teu favor, fazendo de teus dias e noites um quadro magistralmente pintado e colorido com as tintas dos mistérios do viver, emoldurado pela excelência de tua fé, esperança e de todos os dons que carregas contigo, provenientes desse excelso Deus que muito te ama e não se esquece de ti por um segundo sequer. Tu crês no poder do Altíssimo Senhor, Criador de todas as coisas? Então, não entrega os pontos e nem joga a toalha num sinal de desistência e covardia. Com coragem, combate e glorifica ao Formador enquanto viveres debaixo desse sol. E depois, como prêmio e grande recompensa por tua vitória, receberás teu aguardado galardão, ou seja, a coroa da vida eterna das mãos de Deus nas maravilhosas alturas de nosso futuro e almejado celeste país. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto